Já pensou em beber vinho e ajudar no combate ao câncer de mama e do colo de útero? Pois é, é o vinho com causa, né? É, muito bom! É a campanha Outubro Rosé, a versão em vinho do Outubro Rosa. Algumas marcas vão doar todo o dinheiro da venda para a campanha. O nosso quadro de hoje, nós iremos falar sobre o Outubro Rosa. A Grand Cru preparou uma campanha chamada Outubro Rosé, onde nós selecionamos vários vinhos que não são somente rosês. E na compra desses rótulos, uma parte do dinheiro vai para o Instituto Protea. Ele é um instituto que ajuda mulheres em vulnerabilidade no combate ao câncer de mama e combate ao câncer de colo de útero também. Então nós temos aqui vinhos rosês, brancos, vinhos tintos, que tem essa proposta para esse assunto, esse mês tão importante. Como destaque dessa campanha, nós temos o vinho Hermínia Perini, da Casa Perini. Ele é um vinho que faz homenagem à tia Hermínia, do fundador dessa vinícola. A tia Hermínia é uma descendente de italianos que veio para o Brasil e dedicou toda a sua vida trabalhando na vinícola. Então ela representa a força das mulheres dentro desse universo da viticultura. Comprando um valor específico, você ganha um brinde, o vinho Hermínia Perini, para a sua casa. Então vem aqui para a Grand Cru participar dessa campanha, nos ajudar, ajudar o Instituto Protea e conversar sobre esse assunto que é tão importante. Esse foi o nosso quadro de hoje e até a próxima Confraria do Vinho com mais dicas sobre esse nosso universo.